Vamos começar a valsa sênior Primeiro vamos só no lugar, assim ó, só bailando no lugar, ó Aê, olha que coisa linda É o gente dos quatro cantos Mais alegria, sim, vai descontrair Atenção, pessoal Esse é o saraneio Quando eu começar a contar, você fecha o círculo daí, certo? Somente pra eu começar Atenção, agora, contando comigo Um, dois, três, quatro, volta Um, dois, três, quatro, fecha Um, dois, três, quatro, volta Um, dois, mais uma vez Um, dois, três, quatro, volta Um, dois, três, quatro, fecha Um, dois, três, quatro, abre Um, atenção agora, a voltinha, mão direita Um, dois, três, quatro, volta Um, dois, três, quatro, de novo Um, dois, três, quatro, mais uma vez Um, dois, três, de novo Um, dois, três, quatro, volta 1, 2, 3, 4, mais uma vez 1, 2, 3, 4, de novo 1, 2, 3, a roda, a roda, fechando 2, 3, 4, volta 1, 2, 3, fecha a roda 1, 2, 3, 4, volta 1, 2, mais uma vez, fecha a roda 1, 2, 3, 4, volta 1, 2, 3, mais uma vez 1, 2, 3, volta 1, 2, a voltinha, mão direita 1, 2, 3, 4, de novo 1, 2, 3, 4, mais uma vez 1, 2, 3, 4, de novo 1, 2, 3, 4, mais uma vez 1, 2, 3, 4, de novo 1, 2, 3, nós estamos balões já 1, 2, 3, 4, volta 1, 2, 3, 4, de novo 1, 2, e a roda, fecha a roda 1, 2, 3, 4, volta 1, 2, 3, fecha a roda 1, 2, 3, volta 1, 2, 3, de novo 1, 2, 3, 4, volta 1, 2, 3, mais uma vez 1, 2, 3, volta 1, 2, a voltinha, olha a mão direita 1, 2, 3, 4, volta 1, 2, 3, 4, volta 1, 2, 3, mais uma vez 1, 2, 3, 4, volta 1, 2, 3, mais uma vez 1, 2, 3, soca de novo 1, 2, 3, mais uma vez 1, 2, atenção pessoal, é a roda 1, 2, 3, 4, abre a roda 1, 2, 3, 4, fecha 1, 2, 3, 4, abre 1, 2, 3, 4, fecha 1, 2, 3, 4, abre 1, 2, agora vamos contar até 8 agora 1, 2, só vai fechando 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, nova 1, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1 Obrigado.